Opa, aqui é aquele estoque que estava no restaurante popular, no restaurante da secretária Madame Satã, que veio para o hospital ilegalmente, que não se transfere dinheiro de uma secretaria para outra, vocês estão vendo o volume, olha como é a cara da merenda escolar para provar para vocês, nós não mentimos, ok?